Eu estou no bairro Alto da Figueira, na cidade de Varginha, e estou aqui ao lado dessa mulher que passou por uma situação muito difícil. Ela ainda está em choque, ela não quer se identificar. Ela entra no trabalho às 5 para 6 da manhã. Ela estava com um bebê no colo de apenas 9 meses, iria deixar o filho na creche, só que ela foi assaltada no ponto de ônibus. Conta pra gente o que aconteceu. Desci como faço todos os dias, e estou lá esperando o ônibus. Aí passa um rapaz, calça jeans, blusa de moletom preta, me cumprimentou, falou bom dia, eu respondi, e ele continuou descendo, e uma luva preta na mão. Achei meio estranho, mas foi natural, deve ser que vai para alguma empresa trabalhar, alguma coisa assim. Só que ele deu a volta no quarteirão. No que ele deu a volta no quarteirão, ele me abordou com uma faca, nas minhas costas, e falou para me passar a bolsa. Eu ia não gritar. Eu falei, não vou gritar, não gritei. No que ele viu o neném no meu colo, ele pegou, pôs a faca no pescoço do bebê. E eu simplesmente falei assim, não faz nada, já vou te entregar a bolsa. E eu entreguei a bolsa para ele. Aí ele perguntou, o que tem na outra bolsa? Eu falei, são os que pertencem do bebê, você quer? Aí ele falou, não. E ele pegou, saiu correndo. Parecia ser menor ou não? Deve ter uns 20, entre 20, 21, 22 anos, uma coisa assim. Aí esperei ele descer, no que ele estava numa distância, eu gritei socorro. Aí os meus colegas pegou, veio, ainda correram atrás dele, mas já tinha fugido já. O que tinha na sua bolsa? Estavam meus documentos, os documentos do meu filho, estava a minha carteira, meu celular, e uma quantia de dinheiro. Mas isso não tem valor nenhum, é importante que a gente está bem, né? Quer dizer, o trabalhador sai para trabalhar mais um dia e infelizmente não tem segurança nem no ponto de ônibus. Olha, absurdo, absurdo. O cara que fez isso, o cara não dormiu, o cara não dormiu. Dá certo, ela acorda cedo para poder levar a criança, para poder trabalhar, para poder sair de casa. Esse cara estava virado. É um canado de marcação.